E aí galera do canal, estamos aqui mais um dia pra mais uma brincadeira maravilhosa com esses personagens ilustres aqui. E aí Tia Rosinha, como é que foi o final de semana? Tô dois dias sem dormir, não sei porquê. Ansiedade pra gravar? É, deve ser. E tu, mãe, tá bem? Tá tudo de boa? Tô cansada. E aí, tá feliz? Hoje a brincadeira, sabe qual é? Quiz de conhecimento geral. Quiz. Tu é bom nisso, né? Samanta, né? Isso é... Ideia da Samanta, é. E tu? É, depois de perder, agora vai ficar só nisso, só conhecimento gerais. Conhecimento gerais. Mas eu acho que a gente tem chance, cara. Meu pai, ele fala muito, mas talvez a gente surpreenda ele. Tem chance ou não tem? Eu acho que tem. Hoje é conhecimento geral, vamos saber quem que sabe mais aqui nessa roda. Conhecimento gerais embarca muita coisa. Conhecimento geral é verdade de Big Brother, Fazenda, tudo isso é conhecimento geral. É verdade. Se tiver sobre Fazenda, tchau. Ah, Dio, você não assiste Big Brother? Não, eu assisto a Fazenda. Ah, meu Deus. Eu assisto o Big Brother. Sabe tudo de Big Brother e vai lá no assiste. Eu vejo alguma coisa na internet. Seis horinha no Facebook olhando só isso. Na TV ela realmente não gosta. Bom, então vamos lá. É o seguinte, a brincadeira vai ser o seguinte. É um quiz de conhecimento geral, vão ter várias perguntas e a gente vai ter que acertar. Se a gente não souber qual é a resposta, aí vão ter opções. A, B, C, D, né? Vai virar múltiplo escolha. Só que se acertar sem as opções, ganha dois pontos. E se for com as opções, aí é um ponto. Né? Mas pelo menos fica assim. É justo. Não, eu não escolho. Por favor. Vamos fazer com opções. Com opções? É. Por que? Você acha que a gente não vai saber acertar? Não, eu não sei qual é o conhecimento. Vamos fazer a primeira pergunta sem opção. Se ficar difícil a gente muda. Tá bom. Porque aqui é um canal democrático. E você aí de casa, participa com a gente, comenta aqui, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, não é não? Ativa o sininho. E falando nisso, tô com a camisa da Capagodinha, foi aniversário dele ontem, sabia? Ah, é? Sabia não. Parabéns, Eta. Fui essa cerveja aí. Foi aniversário dele dia 5. Ah, mas o pessoal sabe que não é ao vivo, pô. Eu sei, mas foi aniversário dele ontem, você não deu a data, né? Ah, é verdade. É verdade. Dia 5 é hoje, não é? Ih, caralho. Ah, hoje é dia 5? Sim. Hoje é dia 4. Ah, então tudo tá errado, então, pô. Ah, é. É verdade, é verdade. Enfim, parabéns, a Capagodinha. Vamo lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Que elemento da tabela periódica é representado pela letra K? Tá mais perto de ti e do Victor do que da gente aqui, né? K? É. Não, acho que eu confundi, não é esse não. Eu não vou botar nada. Vê a chujão. A gente chuta. Fui. Botaram? Já, já botei, já botei. Toma. Ó, Tia Rosa, dá sódio pra você primeiro, vamo um por um. Ah. Eu não sei. Vai me chutar, pô. Vamos botar aqui, que chute. Vamos chutar, não. Chutou o quê? Sódio. Sódio? K? Sódio. Pô, chutei, pô. Dessa vergonha eu quero passar. Chute, pô, de qualquer coisa. Potássio. Pior ainda. Também foi de potássio. Que isso? Os três acertaram. É potássio. Caraca, eu sou inteligente, mané. Falei muito de química. Eu chutei, mané. Falei, cara, deve ser potássio. Sei lá. Só que eu pensei, potássio deve ser pô. Pô. E aí, vamos com opções ou sem opções? Eu achei muito fácil. Porém a gente vai sem opções. Então vamos sem opções. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Qual opções? Ah, Rosinha, tu era nascida já, hein. Tu já era nascida, já tinha uns 30 anos, hein. É, capaz. Vai ser sem opção é isso? Sim. Eu até esqueço disso porque são uns traidores, cara. Traíram o Dom Pedro II. É, mas é nem assim que se escreve. Não botou nada, Vitor? Não botou nada, pô. Nem chutar, meu amigo. Bota a reca presidente aí. Acho que nem Dilma aqui, então. Vai todo mundo perto. Botou? Botei. Melhor que eu nem botasse. Começa aí, Tiago. Que curio. Garrastas do Médic. Bota aí, mostra aí. Garrastas do Médic? Médic. Médic. Ela até foi o de um generais de 64 pra cá. Ah, eu não sei quem é, gente. Mas você botou Médic. Ele é Médic, Matheus. Não complica. Então tá bom. Porra. Vai, e tu? Fernanda, então. E você, pai? Não, é você. Não sou eu. Getúlio Vargas. Errou. Errou. Getúlio Vargas teve de 30 a 45. Que isso? Aí eu não botar nada. Eu chutei. Pô, Rabito, tu surtou? Tu surtou? Na canela. Eu tinha botado nada. Aí o Matheus põe encheu o saco. Bota na canela. Galera, todo mundo errou. Vamos pras opções. Ele botou o quê? Ele botou o quê? Ele botou o quê? Chile! Vamos às opções. Letra A. Campos Salles. Letra B. Floriano Peixoto. Letra C. Getúlio Vargas. Letra D. Deodoro da Fonseca. Agora ficou fácil, né? Não, tá fácil até porque... É, é... Põe lá mesmo? Põe lá. Vamos lá. Tinha duas opções. Tu fala aqui pra nós, não é? Eu esqueci disso aqui. Um ponto pra todo mundo. Quando a galera deu o golpe pra tirar o dombio do segundo, aí foram acordar o Deodoro da Fonseca que tava doente ali na Praça da República. A casa dele era bem ali. Aí chamaram ele pra dar o golpe. Deodoro da Fonseca. Perna fina e bunda seca. O pessoal falava antigamente. Que isso, cara? Quando eu era moleque no primário era isso. Vamos à terceira pergunta? Que tipo sanguíneo é conhecido como doador universal? Aí já me pergou. Não faço ideia. Não vai dar as opções? Só se todo mundo errar. Não, só se todo mundo errar. Ih, peraí. Bora? Aí você acertou. O negativo. O negativo. Cadê seu Zé? B negativo. Ah, seu Zé errou. Ah, bumbum. A gente aqui em eixo, assim, porque ele errou, ela falou... Quase que eu dei um ponto pra ele de graça aqui, ó. Imagina. Mas isso eu nunca sei. Não sabe mesmo se você é maluco? Não, a mamãe sabe que eu não sei. Pô, B é positivo? B negativo. Eu botei B negativo. Acertei. Deve valer meia conta. Acho que tu tá querendo enredo. Não sei, cara. Não sei mesmo. Não sabe? Não. Pô, tu sabe qual é o A. Eu sei que o A é o que mais... A tabula periódica não sabe qual é o... O A é o que mais tem no mundo, agora é gozado que por países vai mudando. Tem países que tem mais B, tem países que tem mais A. É impressionante isso. Tá chegando de café com leite. É. Não. Não sabe qual é o doador universal? Não sei, cara. Tu sabe tudo, não sabe o bagulho desse. Tu cai na rua aí... Pô, você é de Getúlio Vargas. Tu é lá, né? Primeiro preciso fazer outro jeito e vem me questionar porque eu sei. Pô, é, cara. Não sei, cara. E amanhã você me perguntar, eu não vou saber de novo. Então tá bom. Próxima pergunta aí. Meu pai tá de marmelada aqui. Então respondam aí. O que é um triângulo escaleno? Escaleno? Escaleno. O que é um triângulo escaleno? Esta é uma piada literal. Podemos ver um escalador lendo. Escaleno. Um abraço do editor. E aí? Acontece mesmo? Tô curioso. Pô, eu desenhei um triângulo, certo? Fazer um... Não, não serve. E aí, Tia Rosa? Tô curioso. Calma aí, qual é? Qual é? O que é um triângulo esquilátero? Não, triângulo não? Esquilátero, não é isso? Ah, mas é um triângulo. Escaleno. Escaleno? Escaleno, meu filho. O que quer dizer? Equilátero. Eu já sei linguagem, pô. Equilátero. Então. Bora. Calma aí que eu não escrevi nada ainda, pô. Eu tô o quê? Com seis lados. Com seis lados? Que... Quem sabe se eu falasse com uma expressão séria? Eu botei triângulos de três lados iguais. É um triângulo, né, Fih? Tá. Ah, então foi até certo, pô. Desenhei os três lados. Cadê? Três lados diferentes. E o vidro. Botei que tem um lado de 70. Não, só o seu Zé acertou. Os triângulos de calena é um triângulo com todos os lados diferentes. Três lados diferentes. Ah, pô. Eu tinha feito desencerte. Legal que mamãe fez um octógono aí. Ué, mas a história não é do que não deixar em branco? Quem deixar em branco vai perder um ponto agora. Eu acho isso. Quem deixar em branco perde um ponto. Ah, não sei quem tá inventando moda não. Não, não é moda não, gente. Você vai mudar a regra do jogo no meio do jogo. Quem deixar em branco perde um ponto. É, pode responder Juvenal, não tem problema. Juvenal. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o nome do primeiro continente do mundo? Pô, calma aí. É, pô. Antes de ser tudo, o que que era? A Magedon, só pensei isso. É, eu também agora não tenho nem certeza. Seu Zé humilde. Não, não tenho certeza. Eu penso que é uma coisa que depois se dividiu e formou... Eu não tenho certeza, eu penso que é uma coisa que depois se dividiu e formou... É, não, eu também quis ser. É. E que formou a América do Norte, formou a coisa. Eu tinha um nome que começava com tudo. E aí? E aí? Reprovada. Não sei. Porra, já vai lhe chutar, caraca. Não sei, mas... Juvenal, Juvenal. Chutei, pronto. Juvenal. Juvenal. Fui reprovada, eu não sei mesmo. Pangéria. Colou mal, então. Eu acho que é pangéia. Eu botei pangéia e um i. Pangeia. Ah, um r. Um r, eu sabia a intenção. Não, tem o i. Pangeia. Tem o i, tem o i. Então o melhor foi dele. Mas todo mundo pensou certo, né? É. Acho que vale o ponto. Porque todo mundo escreveu errado. Eu botei pangéia, ele botou pangéia. Não, eu escrevi certo, pangéia. Aí. Diretor, diretor, dá teu veredito. Pô, todo mundo sabe o que era pangéia. Pô, pangéia eu acho forte. Pangéia é forte, né? Pangéia botou pangéia. Pangéia é assim por nossa, porra. Eles só não sabiam o nome, mas o contexto sim, né? Obrigado, mãe. Disculpa, ele botou pangéia. Aí vale, eu botei só o r a mais. Eu errei uma letra, ele errou uma letra. Ele botou o i, eu botei o r. É, tá certo. Tem uma grande diferença. Eu acho que vale o ponto. Eu acho que vale o ponto. Se não, é roubo aqui. Não, eu acho que vale o ponto. Mas independente do nome, entende o que você consegue visualizar? Conheço, pangéia, quando tudo era unido e aí foi separando, não é não? Até se pegar, você vai ver que a América do Sul encaixa ali na África. O editor vai contextualizar, vai botar esse mapa abrindo assim, tudo o que aconteceu. Bom, qual que é o placar mesmo, Samanta? O placar tá. Aqui a gente ganhou um ponto, dois pontos, né? Tá, 7x7x7, 3x3. Ah, não toca o teu moedas, não. Rô, amens. Rô, amens. Próxima pergunta. Que planeta está mais perto do Sol? Pátia, essa vez ela arrepentou, cara. Planeta está mais perto do Sol. Eu sempre fico curioso pra saber o que a Tia Rosa vai responder. Eu vou responder o que eu quiser. Para de colar de mim, pai. Tem até aquela frase. Não, eu não falei nada. Depois eu falo a frase. Os homens são de... Ah, começa de graça também. É Marte, bota aí, Marte. Não, Marte é o segundo, não é Marte. Eu tenho certeza. Ou é um ou outro. Eu tenho certeza de dois. Ou é um ou é outro. Tem dois só, né? E aí, Tia Rosa? Tem certeza de nada? Jutou o quê? Júpiter. Quase, hein? Eu também, mas agora eu lembrei que não é Júpiter. Ou é esse ou é Vênus. Botei Mercúrio. Botei Mercúrio também. Vênus. Mercúrio. É! Isso é legal de Vênus. Ele tinha dois. Tinha aquela frasezinha, minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nozes e pão. Que é pra lembrar... Quem sabe? Que é pra lembrar a inicial dos planetas. Eu não conhecia nem a frase. Eu consigo, consigo decorar. Até o Matheus consegue. Fala as preposições aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Aí. Meu garoto! Falei, obrigado. Quando criança, seu Zé que me ensinou isso quando era criança, todo dia ele fazia eu repetir isso. Quais são as preposições? Você vê que criança sofreu e você teve, né? Tá vendo? Me obrigava ali as coisas na rua, outdoor, tabuado. Eu sei todas as capitais dos países, por causa dele. Fala aí o país aí. Oi? Fala um país aí que eu sei a capital. É de Singapura. Singapura? Ah, isso também, né, porra. Eu tenho que falar na Ásia. Não, eu tenho que falar um país da Europa, porra. País da Europa. Espanha. Madrid. Itália. Roma. Portugal. Lisboa. Aí, afilhado. A gente vai ter um desafio das capitais aqui no canal. Parem, então se tiver eu ganho. Fala o estado aí, um estado brasileiro. Espírito Santo. Vitória. Fala aí o estado brasileiro. Não, me diga o... Cês tão tirando aí meu trabalho. Depois desse dia, nunca mais ouvimos falar da Samanta. Três capitais localizadas em ilha. No Brasil. No Brasil. Florianópolis, Vitória e... Caramba, rapaz. Calma aí que eu sei. Calma aí. Vitória, Florianópolis e São Luís. Vitória e São Luís. Olha. Vitória. Vitória e São Luís. Vitória e São Luís. Esse canal é muita cultura, pô. Pô. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual é o menor país do mundo? Essa é mole. Essa todo mundo sabe. Quero saber qual é o segundo menor país do mundo. Ah, como é essa? Quais são os seis menores países do mundo? Por Deus. Essa é boa coisa. Não, minha irmã teve lá. Ah, calma aí, mãe. Porra. 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 Não é nada não, nada não. Já me botei, pô. Já botou? Botou o quê? Eu vou botar, mas eu sei que não é. Não é, não. Para, mãe. Caraca, mãe. Ah, vou botar assim mesmo. Eu não lembro. Acho que vai sacanear meu país, né, porra. Nossa. Sei que tá errado, que eu não lembro. É o país dela, né? Portugal, né? É o nosso. Botou o quê? Vaticano? Vaticano. Vaticano. Correto. É o Vaticano. Olha só, é o que eu falo sempre, cara. Não é uma verdade total, mas viajar instrui demais, né? Não é total, porque senão o marinheiro seria o cara mais inteligente do mundo. Tá, e vamos lá. E qual é o segundo? Madagascar. Fica na Europa também, tem corrida de carro. Quem vai saber? Quem vai saber? Mônaco. Mônaco? Caramba, não sabe quem é o país não. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos perguntar futilidades. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Ih, rapaz. Putz. Já me perdi no começo. Primeira pessoa do singular tem venda, aí depois vem o quê mesmo? O presente do indicativo. O presente do indicativo? Correto. Que isso? Que fácil ideia do que seja o presente do indicativo. É. É o primeiro dos verbos. É quando começa o verbo. Sai, mãe. Sai o quê? Tu tá colando em mim? Já, mas eu já tô colando. E aí, tia Rosa, tu botou o quê? Vem, vem ter mais aqui, hein? Voz? Cadê? Eu vós? Cadê? Eu vós caber. Não vós quebrar. Oh, não vós quebrar. Eu caibo? Ah, vai. Todo mundo vira. Vou considerar esse chute da tia Rosinha. Ainda acreditável como é a minha sentença. Coube. Seu Zé, Dona Alice e tia Rosinha acertaram. O que ela falou, eu caibo. Caralho, já que era um absurdo que ela falou caibo. Existe isso caibo? Eu caibo, tu cabe, ele cabe. Nós cabemos, vós cabe, a gente cabe. Caibo, nunca ia imaginar isso na minha vida. É, eu te falei. É um verbo que a gente que nem usa, né? Ele coube, né? Eu coubo, não? Eu coube. Eu coube. Não existe eu coube? Eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos. Vós coubestes, eles couberam. Nem tu sabia, né, pai? Pô, tô todo enrolado aí. Penúltima pergunta. Que mulher da política ficou conhecida como a dama de ferro? Dama de ferro? Uhum. É, a dama de ferro ou a mulher de ferro? Podia? Margareth. Olha só. Vai. Margareth Tátia. Uhum. A Elisabete. Margareth Tátia. Correto. Margareth Tátia. Nada. Essa aí é menos por estudo e mais pela idade. Última pergunta. Quais eram os nomes dos três reis magos? Aí não. Pô. Aí não. Aí não. Que isso? Saberito chave. Saberito chave. Saberito chave. Saberito chave. Saberito chave. Os três reis magos? Acho melhor dar opção, cara. Também acho. Vocês preferem ir pras opções? Se der opção, a gente mata tranquilo. Não dá pra mudar isso pro nome dos sete anões? Podemos colocar o nome dos sete anões, sem problema. Não, mas é casaca na boca, essa carvalha. Porra. Você falou dos três? Botei só um. Então fala as três linhas. Pai, não precisa acertar tudo. É pra brincar, pra zoar. Minha brincadeira é acertar. Nossa, que gracia. Todo mundo só sabe um, né? Eu não sei nenhum. Pode dizer os presentes que levaram? Pode dizer, mas vai ser só pra graciar o público com a sabedoria mesmo. Aliás, com presente nada a ver pra uma criança. É, né? Levar ouro pra uma criança. Levar mirra. Incenso. E tudo bem, mirra é tudo bem, porque é incenso e tal. Não, mas é o simbolismo, é sabedoria, é... Foi. Te escreveram três aí, gente? Bora. Eu escrevi. Eu acho que é o meu anjo, eu escutei. Vambora. Fala aí. Salomão, Baltazar e Belchior. Eu sou apenas um rapaz. Oh! Salomão, não. Baltazar, Belchior e Juvenal. Pô, vocês inventaram esse tipo. Baltazar, Sansão e Goliath. Ficou tudo faltando... Eu botei meu chior, que não tem nada a ver. Belchior, o Baltazar tá certo. Agora o outro eu não sei. Errou? Mário, Luíde e Yoshi. O quê? Ganhei, né? Eu tô doente de Yoshi. Então, vamos às opções? Vamos. Letra A. Baltazar, Gaspar e Melchior. Ah, é legal. Letra B. Gaspar, Nathaniel e Benjamin. Letra C. Belchior, Galileu e Noé. Letra D. Gabriel, Nathaniel e Nicolau. Jesus. Pô, Tia Rosa. Não tá difícil. Agora eu já... É. É botar a bola verde, hein? Todo mundo? É, eu coloquei um ou A... Como o quê? Letra A. Pô, esse aqui eu sei muito. É porque tanto faz Melchior ou Belchior. É Gaspar. Gaspar. Então, beleza. Um ponto pra todo mundo. Como é que tá o placar? Placar final ficou Vitor com dez pontos. Seu Zé com dezesseis pontos. Matheus com doze pontos. Dona Alice com dez pontos. Errou! Tia Rosinha com oito pontos. Não vai tá com quanto? Sempre. Dezesseis pontos. Vamos lá. Próxima... Essa era a última. Essa era a última. Eu acho que tinha que ter uma rodada bônus valendo um ponto pra cada sete anãos que acertaram. Então vamos, vamos nessa. Cada anão que acertar a gente ganha um ponto pra ver se a gente faz com o meu pai. Ele que propôs isso. Cada nome que você vai acertar vai ser um ponto. Bora, eu não sei, cara. Bora, mãe. Ah, pode? Você botou sete? Botou? Eu tenho três. Só tem um aqui que eu tô na dúvida. É o que eu lembro. Um faleceu aqui no meu. Então, stop. Vai lá, Tia Rosa. O Zezinho que deu a ideia vai saber o sete. Um ponto pra cada um. Soneca, Atin, Zangado. É, tá aqui. Soneca, Atin, Zangado, Dengoso, Feliz. Eu tô na dúvida. Eu botei Feliz e Dunga. Dengoso? Seis pontos. O que é isso? Dengoso? Existe? Dengoso. Dezesseis pontos, hein? Dona Alice. É, senta perto. Botei Feliz, Dunga... Dunga, não tem Dunga. Tem, mas eu tenho triste ali. Feliz, Dunga, Zangado, Soneca. Hã? Mais baixo que eu não sabia colocar. Acertou quatro. Tirolí foi triste. Não tenho triste. Quatro pontos pro Matheus. Eu botei Soneca, Zangado, Mestre, Dunga e Feliz. Cinco pontos pro seu Zé. Atin, Mestre, Zangado, Dengoso, Chorão... E o Feliz? Quantos que você chutou? Seis. Então, cinco pontos pro Vitor. Chorava com a nazeela. Chorava com a nazeela. Em último lugar, empatados, Matheus e Dona Alice com 16 pontos. Porra, tava em segundo e fiquei empatado agora. Tá vendo? Em terceiro, nem sei mais contar. Vitor com 15 pontos. Em último lugar, Tia Rosinha com 11 pontos. Nossa Senhora! Vê qual mais foi ela. Os últimos serão os primeiros. Novamente o seu Zé ganhou mais uma brincadeira aqui no canal. Tô falando sem graça já, né? Quando ela for falar ali, não precisa nem mais falar começar com o seu Zé ganhou. Eu vou ser redundante. Olha a humildade. Tá metido. Só dá o placar ali. Então, ó. Mais uma brincadeira que o pai ganha aqui no canal. E agora? Qual que vai ser a próxima? Já sabe? Já tem spoiler do próximo jogo? A próxima vai ser literatura. Literatura? Mas com certeza o pessoal aprendeu muito aqui nesse vídeo. Sabe agora os nomes dos sete anões. Sabe qual é o planeta mais perto do sol. Sabe qual foi o primeiro presidente do Brasil, não é não? Não. A frase dela que é importante. As pessoas decorarem. Qual que é a frase? Eu não sei. Minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nozes e pão. Pô, isso é da minha época de chão. Isso aí é porque a minha velha tá aí. Mercúrio, minha velha, Vênus, minha velha traga e sei lá o que. Na minha época eu botava no quadro o nome e decora ele. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta. Mais uma vez o Cesar ganhou. Mas na próxima a gente vai ganhar dele, não é não? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.